Música Sabe qual é o problema que eu vejo com o conceito de liberdade e igualdade? É que como absolutamente tudo nessa vida, como absolutamente todos os conceitos, é preciso inteligência para aplicar. A liberdade por si só é uma palavra vazia, é um conceito vazio. A igualdade também. É preciso tomar cuidado para quando você quer aplicar o que você acha que é igualdade, você não está sendo injusto. É preciso perceber que tem que ter um mínimo de contexto nessa aplicação. Quando você fala em tornar todos iguais, quando você fala em suprimir privilégios de alguém, é preciso saber a origem desses privilégios. Às vezes quando você iguala todo mundo, o que você está fazendo é colocar os ruins no mesmo nível dos bons. É elevar quem sempre deu menos por desinteresse, por má vontade, por indolência, ao mesmo nível, ao mesmo lado de quem sempre se esforçou muito para dar seu melhor. A igualdade tem esse perigo. Quando você fala de cortar privilégios de algumas pessoas, esses privilégios muitas vezes são privilégios apenas aos seus olhos. E foram conquistados com muito trabalho, com muita dedicação, com muita força de vontade. E quando você tira esses privilégios dessas pessoas, porque você acha que ninguém pode ter essas exceções, é a mesma coisa. Muitas vezes você está tirando de quem fez muito para receber aquilo e o igualando a quem não faz absolutamente nada para ter algo a mais. Existem pessoas que simplesmente não se esforçam, não se empenham e acabam tendo o mesmo alcance, a mesma visão e os mesmos direitos de quem faz de tudo para dar o seu melhor. A igualdade é legal. A igualdade é necessária. Eu não tenho dúvida disso. Mas se você não sabe aplicar, se você a trata apenas como uma questão prática, ela se torna borrice. E a borrice faz estragos, minha gente. A borrice faz muitos estragos.